E parte de uma olimpíada acaba de se tornar realidade, lutando pela categoria meio médio ligeiro para atletas com até 63 quilos e meio, Nelson Carlos venceu o pré-olímpico em Tijuana, no México e já está com o passaporte carimbado para Sidney. Em toda a história, o Brasil só conseguiu conquistar uma medalha olímpica em 1968 de bronze com o paulista em Bíblia de Oliveira e a Bahia mandou apenas dois atletas na Olimpíada e chegaram até as quartas de final. 58 de hoje em Santana, em C.U., 92 de feitas em Barcelona. Os dois atletas foram os melhores da competição na época, em 58 de hoje em 92 em Barcelona. Cláudio, em C.U. a ganhada o atleta campeão ali. E agora a questão, em Sidney, é uma esperança real de medalha. Para não fazer feio em Sidney, o boxe da Bahia moderniza seu treinamento, com a inclusão do Aerobox, que trabalha a coordenação motora e respiração do atleta. Mais preparação para a Kelsa enfrentar os cubanos, favoritos na sua categoria, e fazendo o sonho de conquistar o pódio olímpico uma realidade. Não sei se é engraçado, todos os atletas, mas vou buscar uma medalha, com certeza, no nosso Brasil.